Você sabia que o Predador do primeiro filme é chamado de Jungle Hunter e que o Predador do segundo filme é chamado de City Hunter? Mas afinal de contas, de onde que veio esses dois nomes? Quem chamou eles assim e por quê? Olá grande fã de Predador, eu sou o Will Hedlun e neste vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre isso porque aqui você está no canal certo porque este é o canal que mais fala sobre Predador no mundo então vamos nessa! Lá no primeiro filme de 1987, um ser alienígena veio do espaço para causar confusão na selva de Valverde e lá esse ser alienígena causou confusão matou uma galera até que se deparou com ele Arnold Schwarzenegger que falou parou, 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 perdador, perdador, né perdador, parou, parou a palhaçada aqui já matou todos os meus amigos com o seu pronome no final e eu vou te arrebentar, cara agora você está, agora você está Então tivemos esse filme maravilhoso que foi o Predador de 1987 e a partir de então, esse ser alienígena que veio do espaço passou a ser chamado por todo mundo como o Predador até porque o nome do filme é Predador Aliás, você sabia que o nome do filme inicialmente era The Hunter? ou seja, o caçador e não o Predador porque na verdade tem mais sentido, né ter Hunter do que Predador porque o cara vem do espaço para caçar não, não para predar, mas para caçar então, é, é, o título original tem mais sentido do que o título que ficou mas, amamos o Predador, certo? é o título que ficou mas era para ter sido The Hunter e teria mais sentido mas, o que você acha, né o que você acha? é melhor The Hunter porque tem mais sentido ou, tá, o que ficou o Predador amamos o Predador e é isso mesmo porque você, comenta aqui nos comentários beleza, a partir de 1987 o Predador ficou conhecido como Predador tanto o filme, quanto o ser alienígena que veio do espaço o Predador eis então que chegamos em Predador 2 onde dessa vez tivemos um novo Predador que veio caçar, dessa vez em Los Angeles é esse Predador se divertiu bastante matou policiais meu Deus do céu, que coisa é essa? e também matou alguns traficantes ou seja, foi um rolê divertido aí para esse Predador que veio do espaço até que no final do filme ele se deparou com ele Danny Grover que falou parou, 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 parou parou, parou, parou agora aqui, você vai se ver comigo Predador agora vem, vem, agora vem, 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 vem assim como no primeiro filme o Predador morreu então o Predador do primeiro filme morreu e o Predador do segundo filme morreu também e a partir desse momento é que começou a grande confusão porque, pensa só os fãs conversando e falam meu, eu gosto de Predador sabia do filme, né dos filmes é mas, sabe aquele Predador lá que pegou aquele policial lá esqueci o nome dele é o Predador sabe aquela parte da luta lá que rolou lá e tal aí o outro pega e fala éan, pera an o Predador que enfrentou policial não o Predador enfrentou soldados na selva lá não estou entendendo você não ô idiota burro eu estou falando da cidade lá dos policiais da cidade lá o Predador enfrentou a policial lá o negão lá como é que o nome do negão lá o Bebolegão Ça tá falando do Predador do segundo filme pensei que você entende do Predador do primeiro filme é que era com os olhos negrais ou seja tudo é Predador o primeiro e o segundo filme porque é Predador não tem um sobrenome e não tem um nome é só Predador e pronto Alguma coisa precisava acontecer para diferenciar e falar O prédator do primeiro filme é esse, o prédator do segundo filme é esse Todo mundo tá se ligando aqui agora Porque afinal de contas, além de ser confuso, é chato ficar chamando todo mundo de prédator É legal porque eles têm um nome E eles ganharam o nome Mas como é que foi essa história aí? Peraí, gravamos Se liga só, lá em 2005 foi lançado o jogo do Predador Chamado Predator Concrete Jungle Que é um jogo muito legal Muito legal mesmo E aliás, eu já fiz gameplays dele aqui no canal Eu vou deixar para você ver essas gameplays lá no final desse vídeo aqui Vai estar lá na playlist lá Então é só esperar, termina o vídeo aqui Fica relax, fica relax No final do vídeo vai estar lá na playlist Dessas gameplays de Predator Concrete Jungle Que é um jogaço Então depois você confere lá, tá bom? Bom, tem que... Ah, os policiais ficam chamando, né? Os policiais... Coloca aqui Arrrr Camuflagem E mata o policial O policial fica chamando Ajuda Tem que matar o policial Senão o policial não para de chamar o robô Neste jogo temos um predador que Tem um nome, olha só Ele tem um nome É Scar Scar Cicatriz Em determinado momento deste jogo Você tem a possibilidade De escolher roupas Digamos assim Para o predador Scar São skins que deixam o Scar diferente Então é o mesmo personagem Só que com uma roupagem diferente E você joga o jogo lá Com uma roupagem X Ou com a Y Ou com a original do jogo É agora que vem o momento gostosinho da parada Porque, olha só Esses dois trajes Que você poderia escolher Para usar no seu personagem Os dois trajes Cada um deles Tinha um nome O primeiro traje Chamava-se Jungle Hunter Central America De 1987 Enquanto o segundo traje Chamava-se City Hunter Los Angeles 1997 Que é quando se passa o Predador 2 Aliás, isso é interessante Porque o Predador 2 Se passa em 1997 Só que ele foi lançado em 1990 Ou seja, ele se passa sete anos no futuro Por quê? Pra quê? Pra quem sabe? Enquanto o primeiro filme Foi lançado em 1987 E se passa em 1987 É, tá bom Predador 2 É, tá bom Se quer assim É assim que foi Mas não tem sentido É isso aí idiota Isso acontece Se lá em Predador 2 Você visse algumas armas tecnológicas Tipo até você falar Se passa sete anos no futuro Então por isso que o Mike Harrigan Personagem do Danny Glover Está usando umas, né Umas pistolas Umas, sei lá Umas armas diferentes aí Porque essas armas ainda vão ser lançadas Daqui a sete anos Mas no filme não tem nada disso Não tem Não tem nada que justifique O filme se passar sete anos Além do seu tempo Né O filme foi lançado em 1990 Só que se passa em 97 O que você acha disso O que você acha disso Tipo Por que Não sei, eu estou perdido O que você acha sobre isso Comenta aqui nos comentários Por favor É imbecis A franquia Aliens vs Predador Tem dois filmes Várias histórias em quadrinhos E também vários jogos Mas o que deixa os fãs confusos É que O Predador nunca foi citado Nos filmes da franquia Alien E isso faz os fãs pensarem Será que Alien e Predador Realmente fazem parte do mesmo universo? Eu gravei um vídeo especial sobre isso Para te contar se fazem ou se não fazem Basta acessar a descrição deste vídeo aqui Pois eu deixei o link lá para você E lá na descrição Eu também deixei vários outros vídeos bem legais Que vão te ensinar tudo o que você precisa saber Sobre a franquia Predador E se tornar assim O maior conhecedor e fã Da franquia Predador do mundo inteiro Adivinha quem chegou? Ok, vamos voltar para o assunto deste vídeo aqui Que são os nomes do primeiro Predador E do segundo Predador Como eu falei O jogo Predator com Predator Jungle Tem lá duas skins A primeira chama-se Jungle Hunter E a segunda City Hunter E foi então Que a partir deste momento Os fãs A comunidade de fãs De Predator Passou a chamar o Predador do primeiro filme Como Jungle Hunter Enquanto o Predador do segundo filme Foi chamado de City Hunter Tudo por conta do jogo Predator com Predator Jungle Isso é muito legal Porque olha só O game se misturou com os filmes E deu uma lógica Digamos assim Deu nomes Para os personagens No caso O personagem Predador do primeiro filme E o personagem Predador do segundo filme Então hoje Na comunidade de fãs de Predador Você se refere ao primeiro Predador Como Jungle Hunter E ao segundo como City Hunter Tudo por conta de um jogo Muito legal O que aconteceu? Nossa Tchum 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 Fatiou Passou Nossa Escalpelei ali o cara Agora comenta aqui nos comentários O que você achou sobre isso O Predador do primeiro filme Chama-se Jungle Hunter Que traduzindo ao pé da letra É Caçador da Selva Enquanto o Predador do segundo filme Chama-se City Hunter Que traduzindo É Caçador da Cidade Os nomes que eles receberam São bem vagos ainda Porque olha Caçador da Cidade Caçador da Selva Tipo É Quase não é um nome Mas enfim É melhor do que nada Certo? Melhor do que chamar de Predador 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 Tudo é Predador Tudo é Predador Mas como é que você vai se identificar Cada um Um é City Hunter Outro é Jungle Hunter Ah City Hunter Ah Jungle Hunter Fica mais fácil Mais gostosinho também Seria legal se eles tivessem um nome Porque como eu falei O Predador Que você joga lá nesse jogo Predator com Crack Jungle Que é um jogaço O nome dele é Scar Ele é conhecido como Scar E seria muito legal se alguém desse Nos filmes mesmo Seria legal dar nos filmes Por exemplo assim Lá no primeiro filme Tá lá o Schwarzenegger Com a turma dele Ah Aí o Schwarzenegger Droga Esse 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 ser Que sei lá Maluca aí Que vem Sei da onde Talvez o espaço Vai saber Enfim Tá matando todo mundo Tá matando nossa equipe Droga Esse 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 Panaca Esse Panaca A partir de agora Eu vou chamar de Panaca 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 tá em algum lugar Isso aqui Panaca Panaca E aí sabe Tipo fica Eu pensei nisso Panaca Mas é lógico que Tem que ser uma coisa mais legal Panaca Panaca Mas eu vou É o que eu pensei agora Tá bom Desculpa aí E aí De tanto No caso O Dante O personagem do Schwarzenegger Lá no primeiro filme Ficar martelando Chamando o pregador De Panaca Panaca O Panaca tá ali Gente Não sei o que Ah o Panaca Matou mais um Aí o nome do pregador Ficaria como Panaca É É o que eu quero dizer É o primeiro Chulo Aqui que eu tô Dando Mas é só pra você entender O quanto seria mais legal Se fosse assim Porque a partir Dessa coisa toda O ser Aquele pregador Teria um nome Não seria só um Ah o pregador Ele teria um nome Seria legal Eu entendo Que no primeiro filme Você não sabe Que aquilo vai virar Uma franquia Que vai ser tão gigante Vai ter vários amantes E vai se expandir Pra outras mídias Livros HQs Games Você não sabe disso No primeiro filme Mas no segundo filme Você já sabe Porque quando lançou O segundo filme Já tinha HQs Já tinha livros Do pregador Da franquia pregador Então você já sabia Que tinha ali Outras paradas Com o pregador acontecendo Então não custava Você dar um nome Dar um nome Pra aquele pregador Faz o Danny Grover Chegar lá e falar Ah o seu que O O O que O que O safado Aí a partir Todo esse momento Na franquia O pregador Na comunidade de fãs O pregador Seria chamado De safado Olha Daí tem o Panaca Do primeiro filme E tem o safado Do segundo É lógico que é só Um exemplo aqui Pra quem quer ver Mas enfim Seria legal Se o Danny Grover Chamasse ele De alguma coisa Sei lá Desse um nome Ou não o Danny Grover Mas algum personagem Sabe O Danny Boy Que é o parceiro Do Danny Grover Alguém Dá um nome A um apelido Um nome assim Apelido Para o pregador E a partir desse momento Ele fica conhecido Como aquele apelido É o que eu faria Sabe Se a franquia Fosse minha Eu que balassi na parada Todo pregador Teria um nome Um nome mesmo Não só Jungle Hunter Caçador da selva Ou City Hunter Caçador da cidade Tipo É melhor do que nada Serve pra identificar Mas não é tão nome assim Não é tão nome Eu daria o nome mesmo Nome Dá nome Você faria como eu Se a franquia fosse sua Tipo Vai ter nome cara Vai ter um nome Um apelido aí Que algum personagem vai dar Pra se referir ao pregador E pronto E é isso E eu fico pensando Às vezes é tão Sabe É tão óbvio É óbvio Você tem que fazer isso Porque o pregador Quando foi lançado O segundo filme Como eu falei Já tinha filme É Já tinha um filme O primeiro filme Mas já tinha também HQs E também já tinha Jogos E também já tinha livro Então sabe Cada um ali Com seus pregadores Então seria legal A partir do pregador 2 Já dá nome ali Dá um apelido Pra servir como nome E você fica pensando Às vezes o pessoal Parece que não sabe Trabalhar uma franquia Tipo Dá nome cara Dá um nome Pro bichinho ali O bichinho tá lá Precisando de um nome Tá todo triste O pregador O pregador tá triste Sem nome Não tem um nome O cara não tem O cara é chamado de pregador Como todos os pregadores Tá triste Dá um nome pro pregador Sabe Desenvolve franquia Dando um nome pra eles Ninguém faz isso Ninguém pensa no óbvio Isso que é triste Bom Tô indo embora No final do vídeo Aqui como eu falei Vou deixar a playlist De Predator Concrete Jungle Que é esse jogo aí Que veio pra meio que Revolucionar a parada Porque lá em Predator Concrete Jungle O predador tem um nome Que é Scar E também Veio ali Dois nomes Que pra identificar O predador do primeiro filme E o do segundo filme também Então Predator Concrete Jungle Não é só um baita De um jogo muito legal De predador Mas como também Deu uma olha só Ele falou O jogo falou Teve que vir o jogo Pra falar Predador tem que ter nome Tem que ter um tipo De identificação Pra diferenciar eles De outros predadores O jogo fez isso Então Olha lá Dá uma conferida lá Na playlist Porque você não vai se arrepender E eu também vou deixar No final Deste vídeo aqui A playlist Tudo sobre Predador Onde você encontrará Vários vídeos Todos os vídeos Que eu já fiz Muitos vídeos Sobre a franquia Predador E através dessa playlist Você poderá aprender Muita Muita coisa Sobre essa franquia Que eu e você Tanto amamos Compartilhe esse vídeo aqui Com outros fãs Amantes da franquia Predador Para trazer eles pra cá Pra esse canal aqui Nosso canal de Predador Maravilhoso Porque é pra isso Que eu faço Esses vídeos aqui É pra reunir Esses fãs Esses fãs perdidos aí De Predador Eu e você Já estamos aqui Nós temos que trazer Mais gente Mais gente Que ama essa franquia Assim como eu E assim como você Então compartilha Com seus amigos Que curtem Predador E se você gostou Desse vídeo aqui Aperta o botão Gostei Para mostrar Para o Youtube Que você adora Esse assunto Que é Predator Predator Forte abraço Super beijo Confira as duas Playlists lá Tudo sobre Predador E também Predator Conquete o jogo Porque eu estou indo embora Fui Valeu 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 Agora nos deve preocupar Que os depredadores Vê nosso calor corporal Peter E eu também vou deixar No final Deste vídeo aqui A playlist Tudo sobre Predador Onde você encontrará Vários vídeos Todos os vídeos Que eu já fiz Muitos vídeos Sobre a franquia Predador E através dessa playlist Você poderá aprender Muita Muita coisa Sobre essa franquia Que eu e você Tanto amamos Compartilhe esse vídeo aqui Com outros fãs Amantes da franquia Predador Para trazer eles Para cá Para esse canal Aqui Nosso canal de Predador Maravilhoso Porque é para isso Que eu faço Esses vídeos aqui É para reunir Esses fãs Esses fãs perdidos Aí de Predador Eu e você Já estamos aqui Nós temos que trazer Mais gente Mais gente Que ama Essa franquia Assim como eu E assim como você Então compartilha Com seus amigos Que curtem Predador E se você gostou Desse vídeo Aperta o botão No gostei Para mostrar Para o YouTube Que você adora Esse assunto Que é Predador Forte abraço Super beijo Fui Valeu 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 Não desgruda Nossa Você é muito feio Não desgruda Não desgruda Não desgruda Não desgruda